Fala galera, cara, passou o Natal, eu mostro sempre um presente de Natal, eu fico tão triste, gente, tão triste, eu comprei isso no dia 6 de dezembro, chegou hoje, quase acabando o ano, sabe que eu comprei até uma blusinha pra ele, pra tipo, no dia 24 dar pra ele de presente, porque eu pensei, acho que eu cheguei a falar isso no nosso, no vídeo de Natal, aí hoje a gente foi na padaria, o porteiro falou, chegou um negócio, abre você uma caixa, eu, caraca, não, ninguém me entendei nada, o porteiro, É, porque é do porte da minha mãe, é, porque ela mandou pro endereço de lá, né, eu sempre mando as coisas próprias, porque o Luan nunca atende os carteiros, porque deve ser porque a gente não tem interfone, só vive ruim aquele troço, não, Luan, quando ele funcionava, você também não atendia, tá aqui seu presente na minha tala, tá, deixa eu filmar, cara, calma aí, fala, tá o que? Eu tô até com medo, porque elas falaram tanto disso, cara, ela, Manuela, Vênus, Ninho, vem cá pra você ver o presente do papai, cara, porque essa é sério, vocês fizeram tanta, mas tanta expectativa, que agora eu tô com medo de tá viajando e não sei o negócio, mas você vai tocar, você vai saber o que que é, então me dá, deixa eu ver logo, que droga, ué, me dá, eu nem embrulhei, ficou do jeito que chegou, Ah, é sim, viu? Sabia que era isso, Vai, abre, eu sabia que era isso, eu falei, você não me contou, Eu ainda falei, se for isso, você fala, você falo, aí eu falei, eu sei o que que é já, Você nem sabe o que é, claro que sei, pô, são DVDs, deve ser a série, Deve, você não sabe se é, você tá fazendo, Bota o óculos, meu filho Para, para, doido, Marinho, Não acredito, mano, Caralho, Eu falei que era, Pô, isso aqui é caro pra caramba, Vai, abre, Meu Deus, que felicidade, mano, Já vou ver tudo hoje, não, Ah, não vou aguentar, gente, Eu dou um presente pra eu mesma não aguentar, Mano, 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 Caralho, Que felicidade, Mano, Gostou do presente de Natal? Boa senhora, muito, 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 São todas as temporadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Opa, Tava filmando, Toda temporada, Se tem horror, Métimo, Bom, Você sabe que não é, Original, Porque, O original era muito além do meu dinheiro, Eu sei, Por isso que eu falei, Mas ainda assim foi caro, Eu sei, Cara, Com certeza, As séries completas são muito caras, Pô, Mas bonitinhas, Pois é, Ele vem todo bonitinho, Tudo bem feitinho, Cara, Olha, Gente, A série da minha vida, Mano, Ai, Cara, Que alegria, Mano, Muito feliz, Vamos começar a ver de novo hoje, Muito feliz, Muito feliz, De coração, Obrigado, Foi o melhor presente, Né? Nossa, Mano, É porque, Tipo assim, Essa é a melhor série da minha vida, Eu tenho até a tomagem dela, E não tá mais no Netflix essa série, E eu falei, Cara, Eu queria tanto, Poder ter pra eu botar e assistir na hora que eu quiser, Tá ligado? E agora eu tenho tudo, Mano, Vai me aguentar ver de novo, Né? Vou, Né? Fazer o que? Muito obrigado, Ganhei um selinho, Me dá um abraço, Ganhei um selinho da melhor esposa, Muito obrigado, Nossa, Mano, Deixa eu ver, Eita, Eita, Olha como é bem feitinho, Cara, Todas as temporadas, De How I Met Your Mother, Que felicidade, Mano, Olha, São nove temporadas, As nove, Agora, Certo, E você falou que não era, Né? Quando eu chutei, Cara, Mas você só chutou agora, Mas você tava pensando em bares, Como você só pensou daquela vez, É, Mas ali eu fui cheio, E você, Não, Não é, Né? Filho, Gostou, Filho, Filho, Filho vai vir comigo, Mostra aqui, Pessoal, Todas as, Gente, Pra vocês que não conhecem essa série, Assistam, Quer dizer, Agora vocês não vão poder assistir, Que ela não tá mais no Netflix, Mas se vocês conseguirem baixar, Olha, Todas as temporadas, Todas, Todas, E, Tipo, Bem feito, Olha o guarda-chuva amarelo, Gente, Da série, Que eu tenho tatuado, Olha, Que eu tenho quadro, Que eu tenho quadro, Tenho tudo, Ganhei o quadro, Nossa, Meu Deus, Olha, Match Mother, Olha, Tudo bonitinho, Cara, Não sei nem onde eu vou deixar, Pior que eu vou ter que ver no Xbox, Né? Porque a gente não tem DVD, Sim, Mano, Que alegria, Mano, Obrigado, Fazendo uma grande faxininha para a mãe dele, E tentar, Vota, Isso aí, Tem ali, Aquilo lá, A roxa é o que? É shampoo? Dos cachorros? Ah, Então, A gente está agora, Tirando essa água da piscina, Ficou mais de duas semanas com essa água aqui, Gente, Não para de chover o Rio de Janeiro, Misericórdia, Tá bom, Misericórdia, Tá bom, Mô, Acaba com o sabão da sua mãe, Não, Não, Olha aí, Tem que acabar o restante, A gente chapa aí, Sai, Fala, Fala, Meus peixes, Chegamos para o dia de ano novo, Animação, Amigo, Enfim, Fala galera, Hoje mais uma vez, A gente está aqui na casa da Vênus, E a gente vai passar o ano novo aqui, Esse vídeo é o vídeo especial, Nosso vlog, De tudo que vai rolar no nosso ano novo, O dia hoje está lindo, Focos, Focos já começaram, Está esse clima gostoso, Do ano que vai se iniciar, De muita paz, De muita saúde, Muita luz para vocês, Prosperidade, De todos os sonhos que vocês se realizem, E aquelas coisas todas, Que todo mundo deseja para todo mundo, Mas a gente deseja essas coisas boas para todo mundo, Porque eu quero, A gente realmente deseja, Ainda mais para vocês, Que são meus peixes, O sol está lindo, Está tudo lindo, Já começamos os trabalhos, Chegamos aqui agora, E está todo mundo arrumado, Manoela foi se arrumar, A Vênus não, Olha o Guel, O garoto já está mal gatito, Estou filmando com o celular, Porque a minha câmera, Estava sem bateria, Eu não achei o carregador dela, Mas a imagem do celular, Eu acho que é até melhor, Do que a da câmera, Se liga na lua, Se liga na, Ah não, Está ali, Não dá para ver, Se liga, Nessa lua linda, Olha isso, Linda demais, Não posso negar, Que eu quero voltar, Sei que eu não quero, Não quero precisar, Não, Não, Galera, Se liga, Como é que está, Esse tempo aqui, Moleque, Olha isso, Velho, Isso aqui, Está muito, Stranger Things, Olha isso, Quem já viu, Stranger Things, Aí vai saber, Aquela, Aquela nuvem, Que forma, Depois o monstro, Mas a lua, Que está linda demais, Velho, Manoela, Vou zoar a Manoela, Está gravando vídeo, Aqui para o canal, Foi Mano, Está tendo festa, Aqui na cobertura, Do lado, E hoje promete, Hein, Moleque, O céu está lindo, Quer dizer, Só aquilo ali, Que está bizarro, Né, Mas, Mas é tudo certo, Galera, Diz o Fernando, Que essa carne, Que acabou de sair, É a melhor carne, De 2017, Olha lá, Concordo, Vai dança, Ele brilha, Ele brilha, Vai, 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 Essa carne está realmente muito boa, Essa carne está uma delícia, Meu Deus do céu, Ó, Vai, 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 Muito bom, Na moral, Essa tem que deixar um like, Meu irmão, Olha o direito, Queijo coalho, Melhor coisa, Hum, Na moral, Queijo coalho, É de Deus, Será que eu vou admirada, Com o arroz, Comendo pra caramba, Tô comendo hoje, Pra caramba, É, E as lollaritas, Manela, Vou logando, Uh, Vai, Vai, Olha lá, Que maneiro, Muito bom, 2018, Já começou o lollar, Né, 2008, Top, Vlog do vlog, Se inscrevam lá, No VDC, Que é bem melhor, Que esse canal, Vai me filmar não, Vai filmar não, Vai que, Vai que, Vai que, Vai que, Nossa senhora, Galera, Eu já dancei muito, Tô muito cansado, Faltam 5 minutos pra meia noite, Pano novo, Vamos tirar uma selfie zona, Vai, Selfie da família, Não, Pera aí, Como eu ia dizendo pra vocês, Deixa eu limpar a câmera, Pera aí, Agora tá mais nítido, Nossa, A gente tá balançando muito, Tô todo suado, Bem malanda, Tô brincando com o bombom, Uh, Uh, Antônio, O meu cabelo tá muito grande, E já tá soltando fogos pra caramba, Agora vai sentar, Nossa mano, Tô todo suado, Mano, Olha isso, Falta um minuto pra gente virar 2016, Na verdade os fogos já começaram, Mas no nosso relógio ainda falta um minuto, Falta um minuto, Mas já começou tudo, Feliz ano novo, Começou, Começou, Amor, Feliz ano novo, Feliz ano novo, Todo mundo, Uh, 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 Olha, Olha, Nossa senhora, Meu irmão, Putz, Olha que lindo, Moleque, Você tá maluco, Meu irmão, 2017, Sai todas as ricas que entraram, Sai tudo de ruim, Feliz ano novo, Uh, Feliz ano novo, Nossa senhora, Olha, Muito legal, Muito legal, Feliz ano novo, Feliz ano novo, Uh, Cheio de fumaça, Cheio de fogos, Olha que achinhas, Feliz ano novo, Nenê, A criança, Esse ano é 2 milhões de inscritos, 2 milhões, Fala, Repete comigo, Repete comigo, Aê, 2 milhões, 2 milhões esse ano, Eita, Agarrou tudo, Uou, Vamos pular na piscina, Só que não, Feliz ano novo, Feliz ano novo, Esse ano, É 2 milhões de inscritos, Confia, Confia no Pai, É 2 milhões, Uh, Mano, 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 Que emoção, Que emoção, Que emoção, Que vocês realizem tudo de mais maravilhoso que vocês possam ter na vida de vocês, Nossa, Olha que coisa mais linda, Ai, Eu tô com pena do Kiko lá em casa, Ouvindo esses fogos, Tadinho, Mas, Mano, Que esse ano seja, Tudo de mais perfeito e maravilhoso dessa vida pra vocês, Gente, Tô virando o ano, Segurando a câmera, Vlogando com vocês, Oi, Alegria, Oi, Alegria, O que que tem, Cara, Tô suado, Feliz ano novo, Galera, Que vocês realizem tudo de mais maravilhoso pra vocês, E é isso, Mano, Vlog do vlog do vlog do vlog do vlog do... Uh, Mano, Esse ano vai ter, Vai ser tudo de bom, Esse ano vai ser nosso, Feliz ano novo, Que lindo, Que lindo, Tudo de bom, Tudo de bom, Sério, Pra vocês nesse ano, Que esse ano seja melhor que o ano passado, Obrigado pelo ano que vocês proporcionaram pra gente, Foi demais, De coração, Muito obrigado mesmo, Vocês são demais na nossa vida, Muito obrigado, De coração mesmo, De verdade, Muito obrigado, Muito obrigado mesmo, Paulo, Eu tô emocionado, Eu tô, Tô viajando aqui com vocês, E não tem mais o que desejar pra vocês, Vocês fazem parte da nossa vida, E mano, Não tem, Não tem o que falar, Só agradecer, Reclame menos, E agradeça mais, A tudo de bom que tem na vida de vocês, Tô tentando expressar palavras aqui, Pra agradecer, O carinho todo que vocês tem com a gente, Não tem o que falar, Vocês são demais na nossa vida, Muito obrigado por tudo, Muito obrigado a cada pessoa que dá like, Que compartilha, Que clica em gostei nos vídeos, Que já comprou o nosso livro, Tudo demais maravilhoso na vida de vocês, Sério, Sem vocês, Muita coisa que eu já conquistei na minha vida, Não teria acontecido até hoje, Valeu? Amo muito vocês, Tamo junto, Vamos continuar a festa, O vídeo não vai acabar aqui, Mas eu tô passando aqui, A minha virada de ano com vocês, Segurando a câmera, Que é do jeito que eu vou viver, Por muito tempo, Certo? Então, é isso, Tchau, Amém. 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 Se você parar pra pensar, a verdade não há. Sou a gota d'água, sou o grão de areia. Você diz que seus pais não entendem. Mas você... Eu tô me filmando, gente. Seus pais... Elas tão falando que eu não posso filmar o Miguel porque ele tá peladinho. Isso é um absurdo. Esse ano eu vou ver How I Met Your Mother pela quinta vez. O que você vai ser quando você crescer. Né, Gaguel? Ah, eu tô com fome. Manoela tá com fome. Tá cheio de carne aí. Tchau. 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 Tchau.